Trapa, mano, por favor, mano, se você gosta do meu canal, mano, não pula esse vídeo rápido, mano, tropinha, mano, baixa o aplicativo Kawaii pra tá me ajudando, sim, tropa, mano, pra tá ajudando em casa, sabe? Tropa, eu quero que você baixe esse aplicativo aqui, Kawaii, mano, clicando no link aí da descrição, mano, clica aí no link, mano, depois copia o código aqui, só baixa o Kawaii e ganha dinheiro. Mano, pode confiar, tropa, o dinheiro que dá pra ganhar nele, se você quiser, dá pra botar diamante, várias coisas. Mano, o aplicativo vai tá na descrição desse vídeo aqui. Mano, muito fácil, depois de ter baixado, mano, é só logar com sua conta do Facebook e a do Google, mano, e clicar aqui na moedinha. Pronto, clicou na moedinha, mano, você só vai botar aqui meu código de convite e clicar em confirmar, beleza, tropa? Mano, pronto, véi, você vai tá ganhando dinheiro, mano, vai dar pra botar diamante no Free Fire, tropinha, baixa aí, mano, pra me ajudar e bora pro vídeo. Ah, tropa, mano, vou falar a verdade, véi, eu cansei, sabe, tropa? De, sei lá, cê zoado pro meu amigo, tipo, cê meu leve, cê baixo, ele te leve 70, 80. Ah, tropa, eu cansei, véi, eu cansei. Hoje, mano, isso vai mudar. O que será que Rex Gamber vai aprontar? Então daí Rex começou a treinar, cruzar toda a garra, com a velocidade do Flash, com o peitoral do Homem-Aranha, sim, ele começou a treinar, entrar, sair de partida, matar gente, morrer, fazer tudo, sim, para ele pegar o level 100. E aí, galera, beleza? Quem tá falando, João, foi o Digo que eu tô mencionando aqui, mais um vídeo aqui no canal, tropinha, mano, mais um vídeo aqui de Free Fire, sim, tropinha, é, mano. Tô triste aqui, pô, tô level 50 e fez, logo que, mano, não é aquelas coisas, mas também não quer aquelas coisas, né, tropa? Porque, mano, se fosse aquela, eu ia cagar mais duro, mano, então eu tô cagando mole. Mas você não imagina, tropinha, mano, tem level, tem gente, rapaziada, no Free Fire, rapaziada, que tem level 100. Oxi, opa aí, João, na moral, sim, tropa, mano, eu vou mostrar, topa, uns ED de uma conta aqui, tropa, que o cara tem, tipo, level 95, mano, você tem noção, level 95, cara, tipo, mano, o cara mora dentro do Free Fire, mano, se o mundo fosse um morango, ele ia viver dentro de um abacaxi, mano. Então, tropa, eu vou mostrar uns ED aqui de uma conta, rapaziada, que você vai ficar, opa, aí, vem na moral, não, Rex, é mentira, mano. Se liga, opa, Natan, vamos ver, tropa, o dedo do Natan aqui, isso, opa, tá ligado, ele é uma bisoiada. Se Natan for mais level do que eu, ah, não, mano, ah, não, Natan até level 65, tropa, e eu aqui no 56, mano. Mas é ao contrário, ó, 65, 55, ai, papai, então, se eu virar os meus celulares ao contrário, fica o mesmo level, ó. Ó, tropa, mano, só se liga, tropa, uns ED de uma conta que eu leio aqui, ó, tudo é tudo de ID, ó. Mano, tem gente, tropa, que foi o primeiro aqui a conta do Free Fire, ó, eu vou botar esse level aqui, tropa, é um cara que foi, tipo, é, ó, Ele foi a décima pessoa a criar a conta no Free Fire, ó, ó, mano, dá pra ver que o ID dele é bem diferente, tem um, zero, 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 um e zero, ó. Só se liga, tropa, no ID do cara, há 30 dias que o cara não entra, ó, mano, nome aí de Xing Ling, mó, mano, nome mais estranho, vou tentar entrar aqui no perfil dele, véi. Ó, ó, vocês viram, tropa, tipo assim, mano, ó, o cara foi, tipo, não sei, tropa, o cara foi, tipo, o primeiro a entrar, tá ligado, tipo, 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 É, se for falar da tipo, você vai ficar bravo, ó, mano, o cara foi o primeiro a entrar no Free Fire, o cara foi o primeiro a criar a conta no Free Fire aqui, do décimo, a criar a conta, véi, e, tipo, não aparece o Free Fire, tá ligado, tropa, ó, eu entro, mas não aparece, é, tipo, assim, uma conta que não tem conta, é, é meio bugado, mas eu vou mostrar outro aqui a vocês, deixa eu ver, cara, ó, a primeira, a primeira conta do Free Fire foi essa, tropinha, é, acredite se quiser, mano, a primeira conta criada do Free Fire, véi, ó, um, 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 lógico, tropa, é, aqui eu tô mostrando as contas que foi a primeira a criar, tropa, leve o 41 baixo, mas calma, agora que vai entrar as contas bravas, mano, ó, isso daqui leva, pá, leva um pouquinho, pá, pum, pirulito, ó, agora vem a baguncinha, hehehe, isso daqui não aparece, pá, ó, apaga, boa, agora vem a baguncinha, mano, É, tropa, não é uma conta level alto, véi, mas se liga nessa conta, ó, a conta do Caio, tropa, tá bugado aqui, porque eu nem abaixei pacote, véi, ó, a cara, o cara tem level 1, tropa, e é a conta muito gemada, tropinha, essa conta aqui tem tudo, uma conta level 1 que tem tudo, sim, é do Caio Ferreira, tropa, ó, vamos já mostrar a conta dele, pá, agora vem as baguncinhas, ó, deixa eu ver, deixa eu ver mais, manhã não presta, olha, Se liga, tropinha, 85, mano, caraca, tropinha, mano, deixa eu ver quantas partidas esse cara joga, oficial, o insta dele, mano, mano, 85, véi, ó, se liga, caraca, mano, olha essa conta doido, tem, é, não tem quase tudo, mas, mano, caraca, 85, doido, Eu quero ver aqui quantas partidas ele joga, caraca, tropa, o meu cara jogou 2.200 partidas, 4.000 em squad, deixa eu ver ranqueada, mano, o cara, você é louco, tropa, deve jogar muito, ó, é, ele joga mais clássico, hein, tropa, ó, clássico, ele joga, oxe, cara, carreira, é, ó, o cara tá online, mano, vamos pedir, Caraca, tropa, você tá cheia, mano, olha também o cara, o cara é da NF, NNF, é, é, você tá aí mesmo, ó, agora, mano, quero ver as contas mais bravas, mano, tem uma conta aqui, tropa, que é level 95, Vou tentar achar ela, eu acho que é essa, hein, se liga, véi, mano, inalfabeto, mano, 95, tropa, mano, você tem noção que ele é o único, eu acho que, tipo, o único do, não sei, do Brasil, que é a conta 95, véi, caraca, o cara até atualiza o perfil, tá até online, ó, ai, papai, vou até mandar atualizar aqui, ó, Olha isso, tropa, mano, 95, tropinha, é, esqueci, é, pra achar pacote, mano, o cara tem todos os passes, tropa, ó, 4, 4, pá, mano, eu quero ver quanto, meu Deus, ou tranto, 13 mil partida, tropa, 13 mil, 203, doido, caraca, Mano, ó, mano, 20 mil abate, caraca, mano, ó, o cara, 47 mil, 739, mano, o cara joga muito, véi, o cara mora dentro do jogo, ó, caraca, tropa, pá, aí, mano, 10 mil, pá, 95, tropa, leve 95, sim, tropa, ó, tropinha, mano, tem uma conta, véi, que é level 100, sim, Mas a galera fala que essa conta não é tipo de jogador, assim, tá ligado, é tipo, tipo moderador da Garena, tá ligado, tropa, essa conta é, 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 tipo assim, ó, eu só falo tipo, é, é, tipo assim, ah, não, mano, ó, essa conta é tipo, ah, ah, não, porra, mano, vai tomar no cu, mano, Mano, tem umas conta aqui, tropa, vou mostrar aqui umas, umas conta aqui com o level bravo, véi, porque, mano, eu quero, tropa, que você deixe nos comentários, o que level você é no free fight, tipo, level 50, level 40, mano, você pode ser level baixo, comenta aí, pode comentar, tropa, mano, colei mais umas conta aqui, ó, fazer essa, eu quero ver quanto, Caraca, tropa, leve 90, brum 4444, caraca, é fã, hein, mano, caraca, tropinha, ó, leve do, caraca, mano, o cara é fã do, black será, ó, ah, mano, só o cara, só não põe, eu erro esse, ó, 44444, 4, 4, 4, 4, só errou 3, só não atualizou 3, só vê, mano, ó, tá online, Mano, caraca, tropa, será que ele me aceita, mano, mentira, véi, ai, papai, apaixonei, mano, nossa, tropa, ele me adiciona aqui, mano, você, vou ter um cara com level 90, vai, por favor, por favor, adiciona, mano, até o final desse vídeo, eu vou ver, tropa, se ele vai me, vai me adicionar, ó, vamos ver, tropa, Tanto de partida que o cara jogou, caraca, ó, 10 mil, véi, 17 mil abate, meu, deu 32 mil, tropa, mano, ô, tropa, que isso, mano, a pessoa, caraca, a pessoa vive no Free Fire, mano, caraca, a pessoa mora lá dentro, fi, Cadeira, cadeira, game, tem tudo no Free Fire, bota aqui, pá, ó, vamos ver que conta é, que, mano, level 83, mano, tropa, o que é isso, mano, provoca, que sabe, resistir, quem consegue, caraca, o cara é gemado, menino, não é gemado, não, ó, Caraca, ó, tudo certinho, tropa, 420, 420, 420, caraca, tropa, os caras, ele deve ser, sei lá, um top, alguma coisa, mano, caraca, tropa, é, tropinha, mano, a conta com mais level, véi, tipo, é a 95, véi, a level 100, é, tipo, foi um, coisa de, o dono, é, é, tipo, assim, tropa, é, foi, é, tipo, Caraca, só tô falando, tipo, hoje, véi, vai, tipo, um suporte da Garena, foi, tipo, um, um cara, sabe, tipo assim, que é, tipo assim, tropa, moderador da Garena, sabe, por isso que ele tem level 100, ele botou seu level 100 só pra testar, beleza, mas, mano, a conta com mais level é aquela lá mesmo, tropa, 95 lá, beleza, é, tropinha, se for o vídeo aí, tropa, rapaziada, depois disso, véi, eu tenho que, tô vendo aqui que eu vou ter que subir de level, rapaz, eu quero chegar no level 100, mano, Quem confia, deixa o like aí, tropa, se for o vídeo gostou, deixa o like, se inscreve no canal, e falo, valeu, fui!